Oi gente, então continuamos aqui mostrando esse projeto super bacana aqui na clínica da Zona Sul, na Europe Clinic Nós vamos mostrar soluções aí que nós utilizamos, levando em consideração o que já existe Porque isso é arquitetura sustentável, gente, valorizar o que já existe Chega daquele negócio de estar desperdiçando tudo, colocando fora as coisas que já existem E essa não é a proposta que nós lá do escritório trabalhamos A gente aqui aproveita exatamente tudo e valorizamos o que já existe E um detalhe, gente, que eu vou mostrar pra vocês como isso acontece Essa porta, gente, aqui de vidro já existia E o que nós fizemos aqui pra valorizar? Pra quem chega aqui no clínico e se apaixona com essa entrada O que foi feito? Nós utilizamos perfis, vou mostrar aqui de pertinho pra vocês Até vou mostrar de pertinho esses perfis Que são perfis de... esse daqui é de acrílico, gente É um perfil super leve E nós fizemos toda essa moldura aqui na porta O puxador já existia e nós pintamos na mesma cor Isso é uma solução muito legal, aproveitando o que já existe E não tá desperdiçando nada A mesma coisa foi feita, gente, com o corrimão O corrimão já existia Nós pintamos o corrimão com uma tinta epóxi Uma tinta própria e pra área externa O mesmo recurso nós utilizamos também na fachada Eu vou mostrar pra vocês Ó, nós aproveitamos o que já existia, revestimos, tá? As letras nós fizemos, nós aproveitamos o que tinha E a gente conseguiu aí também revestir esse letreiro E a fachada, gente, nós utilizamos aí a cor, tá? Aí uma tinta automotiva, numa cor charcoal blue lá do pessoal da Cheryl Williams E valorizamos com letreiro dourado Então tudo aqui, gente, já existia Não só demos, a gente deu uma cara nova, né? Pra essa fachada Então isso tudo, gente, é importante chamar um profissional que entenda Né? Que é um profissional que vai ajudar você a economizar E não desperdiçar E não desperdiçar